Nem é cedo demais pra saber que a vida é desgraçada aqui Meu filho, o amor tem dessas coisas rudes Era 2006, eu com 11 atrás de Puma diz que passou a fácil Doze mola atrás de uma novinha pra A.U. Primeiro tomei coragem, depois tomei o fórum Inspiração foi os maluco de 125 na porta da escola Fala sem disfarçado, corte era cinco conto Relaxante no cabelo, que petida Consciência social era roubar playboy Dividir o lanche e dividir marola Nós era ruim na porrada, hoje é baile da serra Pipa tá no vento e as minas tá com fogo na... 15733, me param os caras se nascem nem saber Escrever, sadoc e goma na cidade inteira Vender os piores, pergunta lá pra ver Muito que ela se atentou na vida errada Dinheiro sujo, compra roupa, limpece a prova Que os opos se atraem Igual polícia um preto na parede Coisa que eu não entendo junto ainda Muitos aqui tem ódio e nem sabe porquê Por que cara? Ouve a dor na minha voz Me responde por que cara? Mete os 55 pra aportar as coisa cara E eu com quase 15 e um oitão na minha cara Plopopopá, turudum pá, turudum e os mano com ferro na mão Também quero colar nesse bloco E se to ficando fino no consome se não perde o foco Ei, papo de bandido pra quem entende Eu faço o som que te tira a venda Deixa os boys fazer o som que vende Quem tem, quem tem, vende, vende lá Disposição e motivo de sobra pra trocar Carrego a peça e a bandeira pra vida melhorar Se é nove zero Eu vou portar, eu vou portar Quem tem, quem tem, vende, vende lá Disposição e motivo de sobra pra trocar Carrego a peça e a bandeira pra vida melhorar Se é nove zero Eu vou portar Parece que foi tudo por ti, cifrão E culpa dos boys zoados Que usa as nota pra ser cateste Aí sim, fala que tem dinheiro suado Nós é rival nesse jogo, man Guarda o riso que eu não fiz pra te agradar São tipo meu apêndice Não serve pra nada, mas não vou deixar de tirar Lá nós de Kenner, correndo na rua, bater o que eles têm E imagino, corre pra comprar uns Kenner e começa a correr E depois que o primeiro colocou no bolso, a primeira de 100 Ensinou como faz, demorou quase nada E começou a morrer dos nossos negócios São só negócios O arrego e um lugar ao pódio São sócios, são sócios Só sócios E os que tá pelo certo, cadê a bebida da rua? Um falso profeta vão te rodear E quando souberem que você se ama Eles vão começar a te odiar O mano que critica fogo nos racistas Dos nossos entendem, vive e prova que nem o próprio preto Tá pronto pra ver o preto livre? Eu tô na good vibe, é, já não cabe É corrente de anel, só da painel Bate forte, é o melhor que eu posso dizer Caso do meu site Spotify, vem, vem pra o vivo que sua vida muda Todo mundo da minha área que chegou foi eu que pus Eles estão por mim, seja sol ou lua Você só vai ser o maior do Brasil Depois que for o maior da sua rua Quem tem, quem tem, vende, vende lá Disposição e motivo de sobra pra trocar Carrego a peça e a bandeira pra vida melhorar Se é nave zero, eu vou portar, eu vou portar Quem tem, quem tem, vende, vende lá Disposição e motivo de sobra pra trocar Carrego a peça e a bandeira pra vida melhorar Se é nave zero, eu vou portar Mudei a ordem, chupa!